Você está viajando através de outra dimensão, uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje iremos conversar sobre o episódio número 148 no geral da série, episódio número 28 da quinta e última temporada de Além da Imaginação, que se chama César and Me. É o César e eu, né? Esse episódio tem uma coisa com uma relação muito parecida com aquele episódio que já comentamos, né Marcos? O The Dummy, que é estrelado pelo Cliff Robertson. É mais ou menos, né? De certa forma, a gente poderia até dizer que de certa forma você tem o mesmo personagem voltando. Por dois motivos. É o mesmo boneco, eles usaram o mesmo objeto de cena. E tem uma referência ao antigo dono ter abandonado ele, lembra? Que o cara fala. Fica a dica, né? Sim, sim. Então, na verdade, eles quiseram fazer realmente um link direto com o outro episódio, como se esse fosse o mesmo boneco. E como é o mesmo boneco no sentido físico, é o mesmo objeto de cena que foi usado no anterior, o link está feito. Mesmo que tenha sido não intencional, mas não foi, né? Claro, foi intencional. Exatamente. Bom, a gente vai comentar mais sobre isso. Tem vários detalhes e coisas que a gente quer falar sobre o episódio. Depois da nossa vinheta de apoio. Lembrando que, poxa, a gente precisa muito que se você gosta do nosso podcast, gosta do que a gente está fazendo aqui, você quer que futuramente a gente volte a falar sobre mais alguma coisa relacionada ao hot selling, seja a série dos anos 80, seja a galeria do terror. A gente precisa ter o apoio dos nossos, né? Nossos ouvintes, nossos leitores, para poder continuar, né? Deixando o nosso trabalho vivo, site pago. A gente precisa terminar de comprar as peças para montar esse PC. Estamos em plena campanha, enquanto você está aqui escutando esse podcast. Então, eu vou tocar, como eu tenho tocado em toda a temporada, a vinheta de apoio. Lembrando que nessa vinheta a gente fala sobre comprar um notebook, só que nós mudamos de ideia. O meu colega conversou comigo, o Alan Bispo, e nós resolvemos montar um PC, né? Porque você pega o notebook, às vezes pega o notebook caro, e nem todos os componentes são bons, assim, para quem faz edição, como eu faço, né? Gravação. Então, escute a vinheta que a gente já volta com mais detalhes do episódio, tá bom? E sim, pense em nos apoiar se você puder, tá certo? Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para a gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento é muito rudimentar, e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né? Para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, Marcos, também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta, tá certo? Então, a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Marcos, César e eu, a gente vem falando aqui no comecinho que, sim, tem relação com The Dummy. De certa maneira, não é falado assim, verbalizado assim, faz um link direto, né? Faz uma menção. Mas eu acho que é interessante a gente comentar aqui que esse é o roteiro de uma outra pessoa. Porque se em The Dummy você tem o roteiro do Hot Selling, aqui é o roteiro de uma mulher, né? Que, na verdade, é até interessante a gente comentar um pouco sobre a Adele T. Strathfield, que ela era secretária do produtor, né? E acabou tendo alguns episódios que foram roteirizados, né? Sim, ela teve uma participação como produtora no filme Morte Sem Glória. É um filme do Robert Aldrich, de 1956, que tem o Jack Palance no papel principal. E, além disso, e crédito como roteirista, ela tem de algumas séries como Ilha dos Birutas, Insight, três ou quatro créditos. Ela trabalhava mesmo mais na produção mesmo, enfim. Tanto de cinema quanto de TV e não tem créditos, né? O episódio é dirigido pelo Robert Butler. A gente vai falar um dos próximos episódios, que é o The Encounter, aqui da quinta temporada, também é dirigido por ele. E ele é um cara que ele ficou... Assim, ele trabalhou de 59 a 2009, uma carreira longa, né? Então eu vou citar algumas poucas coisas que ele fez, porque é uma carreira na TV e no cinema um pouco grande. E ele fez muito filme para a TV e muita minissérie de televisão. Ele tem episódios de Bonanza, Os Detetives, Os Intocáveis. Sete episódios dos Intocáveis, viu? Olha! Homem da Virgínia, O Fugitivo, a série do Batman, ele dirigiu algumas coisas. Jornada nas Estrelas. E, mais recentemente, A Gata e o Rato e Lois and Clark. No cinema, ele tem muitos filmes para a televisão pouco interessantes e pouco relevantes, na verdade. Com 100 atores famosos, enfim, filmes que são esquecidos um pouco. O mais famoso filme dele, que a gente pode destacar e que vale a pena o pessoal procurar para assistir, tem aquele filme Dark Victory, com a Bette Davis. Clássico do cinema com a Bette Davis. Ele fez uma refilmagem que tem a Elizabeth Montgomery e o Anthony Hopkins. Ele dirigiu esse filme para a TV em 76. É uma das maiores atuações da Elizabeth Montgomery e é considerado, assim, um clássico do filme para a TV, dos filmes de TV. Então, esse vale muito a pena. A gente tem, no elenco, o nosso protagonista aqui, que não é o boneco, é o ventríloco, é o Jack Cooper. O Jack Cooper, ele é famoso mesmo, mesmo, por uma coisa que é ser o Perry White dos filmes do Superman com o Christopher Reeve, bem entendido. Então, ele está ali em todos os filmes da série do Superman, que vale a pena ver o primeiro e o segundo e esquecer os outros, mas quem tiver curiosidade, fique à vontade. Com a querida Margot Kidder, né? Isso. E ele é um cara que começou como ator mirim. Ele teve, dos anos 30 aos anos 90, ele atuou. Outro destaque da carreira dele, que eu acho que vale a pena, a versão dos anos 30, famosíssima da Ilha do Tesouro, do Victor Fleming, ele é o menino Jack Hawkins. Olha, que interessante, né? Ele também participa do filme do Fritz Lang, o Faroeste, aquele A Volta de Frank James, um dos maiores westerns de todos os tempos, com o Henry Fonda. Legal, legal. E aí, daí pra frente, anos 50 pra frente, ele tem aparições esporádicas no cinema e muitas na televisão, são muitas dezenas, eu não vou citar, vou dar só uma pincelada, ele está em Tales of Tomorrow, Suspense, Havaí 5.0, Os Novos Centuriões e Assassinato por Escrito, só pra citar algumas das séries, das muitas dezenas de séries nas quais ele participou. Era um ator muito requisitado na TV. Ótimo. A gente tem a menina, que é outro personagem protagonista desse episódio, que é a Morgan Brittany. Quer dizer, ela é Morgan Brittany agora. Ela foi atriz mirim durante muitos anos usando o nome de Suzane Cupito. Inclusive, em Além da Imaginação, que ela participa de dois episódios. Ela participa daquele episódio maravilhoso da primeira temporada, Nightmare as a Child, e agora desse. E mais pra frente, ela vai ficar famosa porque ela é a Catherine, daquela terrível, muita gente gosta, eu pelo menos não gosto muito, série Dallas dos anos 80, né? Ela era muito linda, assim, modelo top mesmo, né? Até hoje uma beleza, assim, ímpar. Ela é uma pessoa muito, muito bonita. E eu considero essa personagem uma das maiores vilãs de Detroit Zone, assim. Porque ela pode até não ser colocada como vilã, pode ser o boneco aqui na história. Olha, mas eu acho que ela é uma espécie de gatilho propulsor, assim. Sim, e a gente já vai poder falar mais detalhadamente. Isso é um dos diferenciais, inclusive, que tem desse episódio pro outro em que o boneco aparece. Ela também participou de algumas, de várias séries de TV, na verdade. Playhouse 90, Aventura Submarina. Ela faz figuração em filmes como Os Pássaros, por exemplo. Ela tá viva até hoje, participa de seriados. Outras destaques, ela participou de Buck Rogers, Ilha da Fantasia, por exemplo. E ela é uma das crianças daquele filme Os Seus, Os Meus e Os Nossos. Ah, eu adoro esse filme, muito legal. Ela é uma das 10, 11 filhos da... 16. Ela é um dos 16 filhos da Lucille Ball no filme. Caraca, foi muito bom, gente. Procurem, é muito divertido esse filme. Então, a gente vai ter a Sarah Shelby, ela vai viver a tia da menina desse episódio. Ela é uma atriz que faleceu em 1980, e ela teve uma carreira no audiovisual de 41 a 79. Ela começa fazendo dublagem de um personagem do filme Dumbo. Mas aí, ao longo dos anos 40 e 50, ela faz pontas, algumas não acreditadas em muitos filmes famosos. Ela fez pontas em filmes do King V, do Richard Brooks, do Anthony Mann, do Michael Cutts, mas são todas pontinhas. E é na TV que ela aparece mais. Ela tá em I Love Lucy, tá em Dragnet, em Playhouse 90. Ela participa, pra azar dela, acho eu, 18 episódios da Nery Papai Sabe Tudo. Deve ter aguentado aquele ator, né? Ela é uma atriz que teve pontas no cinema, mas apareceu bastante na televisão. Hoje sou eu que faço a sinopse, né, do episódio. Então, deixa eu falar pra vocês aqui um pouco sobre o que acontece. A gente vai conhecer a história do Jonathan West, que ele é um ventríloco irlandês. Ele é um artista mal sucedido, ele está falido e ele tá ali, né? A gente começa o episódio e ele está vendendo ali algumas lembranças valiosas. Por exemplo, como o relógio do avô dele, né? Pra uma casa de penhores em troca de dinheiro. Na pensão onde ele mora, ele fica o tempo todo, né? Quando ele chega, já ele vai sendo instigado, insultado o tempo todo por uma garotinha, que é a Susan. Ela tira sarro dele, eu fico humilhando ele porque ele não encontra emprego, né? Quando ele vai chegar no quarto dele, você vai ter uma surpresa, porque ele tem o pequeno César, né? O César. Conversa com ele, é mais uma daquelas histórias que a gente escuta tocar aquela música ao fundo, sabe? Que nem fala do meu colega, né? Que é a musiquinha da pessoa meio... não tá bem, né? Da cachola. E ele tá ali conversando e também insulta muito ele, né? É muito malvado com ele, né? E ele fala que ele, olha, você... Aqui é a América, você precisa aprender a procurar sua chance, né? E tal. Depois a gente vai ter acesso também a uma audição dele pra poder se apresentar em uma casa de shows. No entanto, ele também já sai de lá derrotado, né? A questão é que ele tá ali com o aluguel já vencido, totalmente desesperado, né? E, claro, que o César vai começar a falar pro Jonathan, falar assim, ó... Jonathan, você é um imigrante, você é um cara falido. Você precisa ir atrás dos seus sonhos, né? Você precisa ir atrás do American Way of Life. Aí o que ele fala pro Jonathan fazer? Começa a dar ideias pro Jonathan pra ele roubar, né? Começa ali que o Jonathan vai roubar uma delicatesse, né? Depois vai acabar indo pra outros roubos e por aí vai. Tudo instigado ali muito pelo César. Eu vou deixar uma história aqui nesse ponto. Com o Jonathan o tempo todo recebendo muitas humilhações, né? De uma criatura que inclusive está muito desconfiada, que é menina, né? Que vai ficar o tempo todo falando pra ele... Eu sei que esse teu boneco tá vivo. Eu sei que se está escondendo alguma coisa. E por aí vai. A história eu vou deixar aqui nesse ponto aqui, né? Pra você comentar o que você acha, né? Dessa história desse cara, né? Que o pessoal fala que é o estereótipo do Danny Boy, né? Que é do homem irlandês, né? Então é aqui uma história de um homem falido e desesperado, né? Se eu puder dar uma impressão inicial, né? Se a gente coloca ao lado de The Dummy, é um tremendo episódio, né? É uma história também sobre loucura, né? E desespero, né? E sobre um boneco muito malvado. Você mesmo fez o link, né, Marcos, né? Com essa história do boneco. Aí se você quiser contar um pouquinho, então, do The Dummy com esse boneco aqui, que aqui ele é chamado de César. Esse episódio, ele é interessante. Como você mesma falou, ele trabalha essa questão do desespero, essa questão do imigrante que não está conseguindo se colocar profissionalmente. Embora esse personagem, acho que ele já vive nos Estados Unidos há um bom tempo, acredito eu, né? É, ele trabalhava de conta que ele trabalhava para um titereiro. Isso, e ele aprendeu a profissão, mas ele, enquanto mesmo titereiro, ele mesmo... Até porque eu acho que as piadas dele são meio fracas, né? E essa coisa do ventriloquismo, você precisa ser bom em manipular o boneco, mas também tem que ter piadas engraçadas, porque senão aí fica com o pé quebrado o espetáculo. Acho que é o caso dele, ele não é muito brilhante na hora de criar o texto, digamos assim. Ele vai naquele lugar comum desse tipo de show e aí acaba não conseguindo. Mas isso levando ele a ficar sem dinheiro e sem emprego, ele vai mergulhando numa espiral de desespero. Ele estava em as vias de ser expulso, inclusive do quarto, né? Por não conseguir pagar o aluguel. Mas eu acho que, infelizmente, esse episódio, se a gente for comparar com o original, ele acaba, na comparação, sofrendo um pouco. Porque ele não tem aquela narrativa tão interessante e um tanto quanto psicodélica, digamos assim, do episódio que é com o Cliff Richardson. Então ele é mais linear narrativamente, menos criativo, digamos assim. Tem uma excepcional atuação do Jack Cooper, isso a gente não tem, porque esse cara é um ator perfeito. E tem esse elemento da menina, que é um elemento que é interessante, né? Você tem essa criança... A gente intui uma coisa que... Não sei se depois... A gente não contou o final ainda. Mas a gente depois vai intuir que ela quer esse boneco pra ela também, de certa forma. Eu acho que tem uma coisa interessante que esse episódio joga um pouco também, com essa coisa de... O boneco realmente fala? É vivo? Ou é tudo da cabeça do ventre louco? Porque quando a menina começa a escutá-lo, será que ela, na verdade... Pra mim, ficou um pouco em aberto. Ela escuta o cara falando com o boneco, ou escuta o cara falando consigo mesmo, como se fosse o boneco? E que, pra ela, também seria ele meio maluco, né? Mas ela começa a ficar espionando o cara, porque ela percebe que tem algo de errado com ele. Só que tem uma crítica que eu vi o pessoal fazendo, não sei se você vai concordar, ô Angélica, que esse personagem dessa menina, talvez ele funcionasse melhor se ele fosse um pouco mais velho. Se fosse uma adolescente, por exemplo. É, ela... Bom, eu vou até comentar, eu assisti recentemente O Anjo Malvado, né? Do Macaulay Culkin. E aí eu acho que, sei lá, acho que de repente a maldade... Porque tem um componente de ser cruel. De maldade e de crueldade ali, entendeu? Dentro dessa personagem. Que eu acho que não tem problema. É que as pessoas, elas ficam um tanto quanto incomodadas quando pessoas jovens, né? Elas têm esse comportamento ali. Ela é muito... Tem uma sordidez no que ela faz com ele, né? Ela meio que, vamos colocar assim, é meio chutar cachorro morto, né? Aquela expressão, né? O cara que já tá no chão, ela tá chutando sem parar. E, cara, é uma construção de um personagem, né? Sim. E a gente tem que dar crédito, porque a menina tá muito bem. Ela é uma excelente... Eu acho que não é à toa que ela era uma atriz mirim tão requisitada, que ela aparece tanto em várias séries e tudo mais, porque realmente ela é um talento, né? Convenhamos. É verdade. É, eu assim, a gente vem num episódio muito ruim, né? Esse episódio do cara aí que ficava tocando o vinil de batalha naval, é uma parada assim que é... Eu fiz até uma coisa que eu não faço nunca, né? Até com filme ruim. Fala, puta, evitem, né? Eu sempre falei assim, Ah, cara, vai assistir e ter tua própria... Esse episódio perto daquele é uma pérola, porque não é um episódio perfeito, ele sofre em comparação ao The Dummy. Aliás, se você tá escutando daqui, eu recomendo muito você reescutar o The Dummy, que é um episódio que tem um trabalho vocal mesmo, de dublagem desse ator do perfeito, assim, pra fazer a voz do boneco. E aqui a gente também tem um boneco, né? Malvado, que em teoria, como o Marcos falou, é o mesmo boneco desse episódio, né? É onde ele foi parar. E é meio chucky, se eu parar pra pensar, porque é assim, ele vai ferrar com a vida desse cara, né? Só que ele vê que o cara é um cara mal sucedido, um cara ferrado na vida, ele dá sugestão pro cara do que o cara tem que fazer. O cara faz e acaba sendo pego, né? Já contando o que acontece. Só que aí ele pensa, ah, né? Eu posso arrumar uma pessoa mais esperta nesse sentido, né? É uma história que ela, através de uma certa inocência, ela tem um grau de crueldade muito forte, eu acho, essa história que o César e eu, né? Que ele tem uma percepção do boneco que tá querendo ajudá-lo. Na verdade, o boneco quer, sei lá, na minha opinião, eu acho até que o boneco quer prejudicá-lo, né? Obviamente, né? E, é claro, tem aquela maneira também que você pode interpretar como ele mesmo tá bem, entendeu? É uma questão de o cara já tá enlouquecendo, o cara tá ouvindo vozes, o cara tá fantasiando, né? Como também no The Dummy, né? Que dá pra fazer essa leitura, o cara tá louco, né? Ele tá achando que o boneco fala com ele. Aqui no episódio, eu até acho, né? Entregando já o final, que mostra pro espectador que não, né? Não, o boneco, pelo que eu pude entender e interpretar, é que o boneco realmente fala. Existe um componente mágico, como também no The Dummy, de certa maneira, vai aparecer em um certo momento, que vai deixar o espectador meio na dúvida, né? Falando, pô, opa, peraí, né? Tá acontecendo alguma coisa aí. Pois é, e tem essa cena final, em que a polícia vai questioná-lo, e ele, diante do questionamento da polícia, ele nem tenta negar, né? Ele até no começo tenta se fingir desentendido, mas quando ele vê que já sabem que ele esteve lá na Casa Noturna, porque no final ele assalta uma Casa Noturna, é o último crime que ele consegue fazer, até onde ele achava que ia ser o último trabalho dele no crime, porque ele tem bastante dinheiro lá, né? É a Casa Noturna que ele tenta conseguir um emprego uns dias antes, né? Isso, e o guarda é o guarda mais guardabelo que esse, eu nunca vi, né? A gente lembra daqueles guardabelo do Mandachuva, apesar que o guardabelo do Mandachuva é mais efetivo que esse guarda aí, cara, esse guarda noturno, porque ele encontra o cara, né? O cara rouba o cofre lá, até legal a cena do boneco ajudando ele a abrir o cofre, né? Falando quando escuta o clique, que a fechadura abriu, ele pega a grana e o guarda encontra ele, ele fala, ah não, o dono aqui falou pra eu ficar aqui e encontrar com ele. Aí o guarda fala assim, ele simpatiza com a cara dele, né? Com a brincadeira, a voz do boneco saindo da mala. E aí ele fala assim, ah, não, o dono já foi embora, né? Ele fala, ah, então eu vou embora. Então ele deixa o cara embora. É o guardinha mais qualquer negócio do mundo, esse guarda aí que encontra ele. Não vai verificar as portas, né? É, como é que o cara é surpreendido numa casa de shows vazia, todo no escuro e é deixado embora, né? Sim, sim, exatamente. Tem uma coisa também, um pouco dessa coisa que a facilidade com que ele... Tudo bem, lá no primeiro assalto ele quebra o vidro pra abrir a porta. Mas aí, nesse último, a facilidade com que ele abre a porta e o cofre precisa de uma certa suspensão de descrença da gente também. É, o boneco fez um curso intensivo de arrombador com ele. Tem um momento, claro, que é esperto, que a história vai se desenvolver, que ele vai ser descoberto, né? Quando a menina tá lá com a tia, tão na cozinha, ela tá lá comentando, a tia nossa roubaram ali o, sei lá, o Carioca Café. Um negócio assim. Aí a menina fica olhando assim com aquele ar de... Nossa, ela tem um comportamento... É muito maduro mesmo, concordo, né? Aí ela levanta assim, pega lá o telefone que tá na parede e liga pra polícia, né? E tal. E a próxima cena a gente já vai ter a polícia pedindo pra entrar no quarto dele, né? Pedindo pra entrar no quarto dele pra... Que quer conversar com ele. A senhoria tá ali tentando falar... Não, ele é um ótimo inquilino. Adoro esse inquilino. E tal. Então, na verdade, você vê que a história, ela vai ter esse drama final, né? Pra onde o episódio se encaminha, que é uma coisa assim, digno de... Sei lá, poderia ser um longa, tranquilo. Eu gostei desse roteiro. Pois é. É muito comovente essa cena final dele aí, né? Tentando explicar pra... Pedindo pro boneco explicar pra polícia por que que ele tava fazendo aquilo. E é um diálogo bem escrito também, onde ele resume um pouco do infortúnio dele e o que levou ele a fazer aqueles roubos. Mas é claro que o boneco, filha da mãe do jeito que ele é, ele fica caladinho, né? Pra deixar o cara passar por louco mesmo. Né? É claro. Não, e como a história termina, ela termina de um jeito, né, meu? Na hora que o cara tá sendo levado, o cara fala aos policiais, ó, faz favor, me acompanha aqui, nos acompanha pela delegacia de polícia e tal. A menina vai ficando pra trás e quando ela tá quase fechando a porta, o boneco chama ela, né? Isso. E fala assim, olha... É um final bem interessante, assim. Ela fala, olha, boneco, ah, você não tá de saco cheio da tua tia de ficar aqui nesse lugar, né, sem graça, né? Aí ela fala, ah, eu não aguento a minha tia, minha tia é insuportável, né? Porque a tia fica o tempo todo, conforme ela vai humilhando esse inquilino, fala, para com isso, não faz isso aí, isso e tal, né? E você vê que ela... A menina diz, né? Inclusive, a gente comentou que ela escutava as discussões, né? Entre o Jonathan e o César e ela chega no final, quando tá conversando com ele, ele sugere que ela tem um... A gente não comentou isso, hein? Passou batido, acho que isso tinha importância na história, tanto que vai ter importância no final, que ela fica com uma daquelas armas de dardo, sabe? De jogar dardo, né? E aí, quando o boneco pergunta para ela, ela fala assim, ah, você não tem uma arma de dardo aí? Aí dá a entender que, tipo, para envenenar a tia, né? E ela ir com o boneco, olha que história mais estranha, né? Ela ir com o boneco para a cidade grande e tal, para, sei lá, Nova York. Aí você vê que no final, deixa meio aberto, né, Marcos? Que a tia vai ser morta pela menina, cara. Que história é essa? Como é que vai continuar uma história dessa, onde uma menina vai andar com o boneco por aí, né? É, isso daí seria o desenvolvimento para um filme de terror mesmo. Mas eu acho muito bem sacado isso, porque a primeira, se eu não me engano, a primeira aparição dessa menina é justamente ela brincando com esses dardos, acertando o nosso protagonista com eles e falando que são dardos envenenados. A gente já, a partir daí, tem esse elemento meio maldoso desse personagem, de algo que tem errado com essa menina, logo na primeira cena. Então é muito bem colocado. O personagem dela, se bem que a gente estranha de uma criança tão jovem já ter essa malignidade toda, mas é muito bem sacado como esse personagem é apresentado desde a primeira cena dele. Tanto é que quando ela acaba fazendo o que ela faz, a gente compra isso, fala, não, essa menina é capaz, tranquilamente, de fazer isso daí, né? Tá? E no fim, é uma história fáustica, né? Esse boneco vai corromper todo mundo que tiver contato com ele, porque ele quer que você resolva a sua vida, só que as sugestões todas que ele vai te dar é pra você passar por cima dos outros, né? Ou prejudicar alguém, ou, enfim, cometer crimes, né? Pra tentar mudar a sua situação. E é como se ele fosse passando de um hospedeiro pra outro, né? Então é interessante mesmo, a premissa em si é muito curiosa, e dava pano pra manga até, né? É, claro. Muito bom. Ah, recordar também que quem faz a voz, óbvio, né, do César, é o próprio Jack Cooper, né? Que eu acho que também tem um trabalho muito bom vocal aqui, né? Se a gente elogiou o outro ator, né, do The Dummy, aqui dá pra elogiar ele tranquilamente, né? Sim. Esses episódios, eles dependem muito de ter um bom ator como protagonista, e nos dois isso é muito acertado, a escalação, né? Exatamente. Mas olha só, vamos lá, um bom episódio, gostei pra caramba, e agora a gente chega na parte de recomendações. O que você tem pra recomendar hoje, Marcos? Eu vou recomendar dois filmes. Um filme dos anos de 86, chamado FX Assassinato Sem Morte. É um filme que passou muito na TV brasileira, de um cara que é um técnico de efeitos especiais, e ele é contratado pra simular a morte de uma testemunha de um caso contra a máfia, que é que tá no programa de proteção pra testemunhas. Tem umas cenas específicas nesse filme envolvendo um boneco, que é muito interessante, todo mundo na época comentou, e muita gente gosta desse filme, ele fez bastante sucesso na época. Então é uma recomendação, é um filme que pouca gente lembra hoje talvez, mas vale a pena dar uma conferida. E o outro, já que estamos falando de bonecos do mal, é o filme Um Passe de Mágica, que é um filme de 78, com o Anthony Hoppkins, ele faz justamente um cara que é um ventríloco e também tem um boneco maligno, e tem a Anne Margaret também no filme. Nossa, eu adoro ela, hein? Pra quem não lembra, é a Anne Margaret, que é aquela cantora incrível, da época do Elvis, né? Do Tommy, gente, a gente tem um podcast sobre Tommy e tal. Eu adoro a Anne Margaret, pra caramba. Isso, esse filme com o tempo, ele foi ganhando um status de cult, e por várias razões. Além de ter o Anthony Hoppkins, a Anne Margaret e o Burgess Meredith no elenco, isso já é motivo pra você assistir ao filme, porque são atores excepcionais, ele é dirigido pelo Richard Attenborough, e ele é baseado naquele famoso livro, Um Passe de Mágica, do William Goldman, que é um best-seller, um livro de suspense muito cultuado. E o filme também virou cult com o tempo. Na época que ele saiu, ele não foi tão falado assim, não fez esse sucesso todo, mas hoje já ganhou esse status aí de um cult do horror psicológico. Então vale muito a pena ver. Ó, tem facinho por aí, pra quem quiser procurar. Não sei se tá nos streamings, né? Porque hoje em dia todo mundo só fala nos streamings, né? O tempo todo. E tem coisas que não estão nos streamings, ou então já saíram dos streamings e não tem lugar nenhum. Então, no Ok Roo, sabe aquele Facebook russo lá que eu vivo falando, que tem uns canais aí, a galera tem esse filme, cara. Ah, é só você procurar ou como medic ou como título nacional que ele saiu. Como é que ele saiu a dublagem dele? É um passe de mágica? Um passe de mágica. Um passe de mágica. Então, é fácil de encontrar por aí, fora dos streamings, viu? Tranquilamente. Eu chamo o Ok Roo de Face Putin. Muito bem. Face Putin, boa. É uma boa maneira de chamá-lo. Vou chamá-lo assim agora também. Muito bom, muito bom. Adorei, cara. Muito bom. E você, o que você vai recomendar para a gente dessa vez? Olha, eu vou pegar aqui uma parada totalmente para um outro lado, porque eu penso assim que é fácil a gente pensar em alguns filmes de boneco, né? Aliás, o PodTrash, o nosso amigo Douglas Freak, ele faz umas coletâneas, né? Ele tem aquele blog dele que faz tempo que ele não atualiza, né? Que é o terror de boneco e tal. Então, ele tem umas postagens muito boas. Você pode procurar em filmes relacionados a bonecos, que o Douglas já deve ter feito uma ótima coletânea. Mas eu vou pela questão do irlandês, do conflito irlandês na própria Irlanda e da questão da neurotipicidade, da pessoa com problemas psicológicos, né? E com ilusões, etc. E para isso, eu vou aqui usar como exemplo na minha recomendação o filme que eu gosto bastante do Neil Jordan. O Neil Jordan, para quem não conhece, a gente tem um podcast muito longevo. A gente faz podcast sobre cinema desde 2009. E a gente já fez um especial sobre o Neil Jordan. Então, é muito legal. A gente fazia essas filmografias, ainda faz, na verdade, né? Mas a gente tem uma filmografia sobre o Neil Jordan onde a gente comenta vários filmes dele e, entre eles, o Nó na Garganta. Aqui no Brasil, o Nó na Garganta. É The Butcher Boy, no original, que é baseado num livro do Patrick McKay. Eu não li o livro falando que o livro é maravilhoso. Eu não cheguei a ler. Mas o filme do Neil Jordan eu acho uma obra-prima. Porque aqui a gente vai ter a história do menino. É uma Irlanda ali do início dos anos 60, né? Aliás, ele é gravado na própria cidade onde é comentada. Aliás, cidade de Clones, né? Onde tem esse menino de 12 anos que ele tem essa imaginação muito fértil ali que foi totalmente alimentada pela televisão, alienígenas, era atômica, comunistas e tal. Aí, quando a mãe dele sofre um colapso nervoso e acaba cometendo suicídio, ele é deixado aos cuidados do pai. Só que o pai dele é um alcoólatra, é um cara distante emocionalmente, é um cara muito mal-humorado. e o Francis, ele acaba passando a maior parte do tempo com o melhor amigo dele. Ele tem o melhor amigo dele falando sobre gangsters, cowboys, índios e tal. Aquele universo de imaginação da criança. Claro, ele é um moleque muito pobre, na verdade, só que a mãe do melhor amigo dele, que é para onde ele foge dos problemas da vida dele, ela não gosta dele. Ela acha que ele é um moleque problemático, que o pai dele é um bêbado e tal. Não estou contando toda a história, só para ter uma perspectiva do que é o Nó na Garganta. E esse moleque vai acabar cometendo um crime horroroso, entendeu? Um crime, sabe, sanguinolento mesmo, né? E aí a gente vai conhecer a história do Francis, que ele vai para o reformatório, o que acontece com ele, as fantasias dele, que aí serão fantasias religiosas, onde vai ter a aparição da Virgem Maria, que aqui aparece a queridíssima cantora, a Cine de O'Connor, que faz a Virgem Maria, né? Então é interessante como a história é contada, ela tem um narrador, né? E ela tem um certo distanciamento, assim, ela não é, é uma história que ela não tem um olhar que criminaliza o personagem, né? É um personagem muito terrível, o que ele faz é uma coisa muito triste, entendeu? Mas ao mesmo tempo é uma situação toda que envolve histórias que a gente já andou assistindo, tipo o Belfast, né? Não saiu recentemente aquele filme muito bonito em preto e branco, né? O Belfast. Do Kenneth Branagh. Do Kenneth Branagh, isso. E então é uma história que está dentro desse contexto histórico, desse recorte da história, onde esse moleque está passando por isso tudo, né? Um moleque praticamente abandonado pelo pai, né? Então você vê aqui é uma situação, claro que falam que o livro é muito complexo, eu não cheguei a ler, mas o filme eu acho que é uma obra-prima. Então para quem não assistiu, esse menino que faz o France, que é o Iman Owens, né? Ele é inacreditável a atuação dele, sabe? Eu até tenho uma história aí que o Neil Jordan parou, ia fazer essa gravação desse filme, acabou demorando que foi gravar um outro filme, ia ter um outro protagonista, mas aí o moleque cresceu muito e tinha que ser um menino nessa faixa de idade, 12 anos, e acabou entrando esse menino, esse ator, o Iman Owens, né? E é muito bom. Tem a Fayona Shaw, para quem lembra dela, que é do Harry Potter, dos filmes do Harry Potter, né? Que é uma atriz inglesa muito importante e, nossa, é um filmaço, né, Marcos? Ah, eu acho difícil colocar em palavras o quanto a carreira do... em poucas palavras, o quanto a carreira do Neil Jordan ela é excepcional, né? Esse filme é incrível e não é o único filme incrível dele, ele tem, assim, alguns, vários... Nós fizemos um podcast sobre ele, inclusive, quem tiver curiosidade... Ah, quero muito que vocês escutem, por favor, escutem, porque é muito... Olha, faz muitos anos que a gente gravou esse podcast e é mó legal porque a gente gravou com a maior galera, a gente fazia umas filmografias com muita gente, né, gravando junto e é bem legal, né, Marcos? É, o Neil Jordan é um grande mestre, esse filme, ele é absolutamente sensacional em termos de narrativa, é muito impressionante mesmo, a maneira como ele conduz esse filme, é imperdível. Quem não viu, por favor, e é um filme que vai ter interesse para o público do suspense, para o público do terror, para o público do drama, todos vão encontrar alguma coisa para gostar e para se encantar nesse filme, para se chocar também, inclusive. É, né, é legal o recorte como é apresentado para a gente, né, que se no Belfast do Kenneth Bran é uma coisa meio mágica, né, a história da família, ela aparece, a gente vê o que está acontecendo, os dramas, né, daquela, vamos lembrar que essa é uma época que estava tendo aquele separatismo, né, e tal, aquelas brigas para o território, etc, né, são brigas religiosas, né, inclusive tem relação com religião, aqui é uma coisa muito mais crua, né, o jeito como ele olha para essa história aqui. E eu quero até lembrar as pessoas que aqui também tem o Stephen Rea, né, porque ele é super importante aqui, inclusive é o narrador, né, da história aqui. Tem um grande elenco, tem o famosíssimo Brendan Gleeson, né, que está em vários filmes que eu gosto bastante aqui, então é um filmaço, gente. O Stephen Rea e o Neil Jordan são praticamente sócios, né? É, a gente brinca que sim, né, porque tem uma entrevista com o vampiro, né, que vai ter o Stephen Rea, então a gente brincava, os dois fizeram um acordo e estão sempre ali, né. Agora, sobre o livro do Patrick McCabe, eu, aqui no Brasil, eu sei que tem uma edição da Dark Side, mas eu estava vendo uma edição, gente, americana, que, pelo amor de Deus, americana não, acho que é do Reino Unido, que ela tem uma ilustração, né, Marcos, linda de doer assim, sabe, de partir o coração de tão bonita. Eu até coloquei no meu Facebook, porque, gente, que bonitas ilustrações, sabe, é um livro todo ilustrado, que ele, de certa maneira, ele é inspirado aqui, né, na aparência do nosso protagonista aqui do filme, então, é de uma beleza, né, eu queria que essas edições viessem para o Brasil, porque essas edições ilustradas, elas são maravilhosas de ter, né, capa dura, ilustrada, ilustrador maravilhoso, o ilustrador do livro é o David Lupton, né, eu até compartilhei do próprio blog dele, né, as ilustrações, é da editora Sun Tup Editions, né, desse livro, The Butcher Boy, do Patrick McCabe, olha, bonito de se ver, né, Marcos? Exatamente, essas ilustrações são incríveis, e captam muito bem o clima do livro, e tem, a gente já elogiou tanto aqui o filme, tem inspiração, né, no visual ali, que o Neil Jordan deu para a história, né? Exatamente. Exatamente. Bom, dessa vez a gente vai terminar com você escolhendo música, o que que você escolheu dessa vez, Marcos? Olha, desde que a gente começou a falar da série, começou a indicar uma música no final dos episódios, eu queria indicar alguma música daquela banda dos anos 80, o Divo, e chegou a hora finalmente, é a música Puppet Boy. Puppet Boy, olha, eu conheço a banda Divo, claro, né, eu sou uma pessoa velha, né, para não falar, eu conheço, só que eu não lembro dessa música, é boa essa música, então? É muito legal e, enfim, né, talvez o pessoal mais jovem certamente não deve conhecer a Divo, mas era uma banda assim, daquele movimento aí, Line Wave dos anos 80, que era muito divertido, sabe, muito legal, tanto o som quanto o visual estranhíssimo que eles faziam, né, fazia muito sucesso, e então, é uma oportunidade de quem nunca escutou a conhecer. Puppet Boy. Legal, muito bom, vou tocar no final então para vocês, lá nos players de áudio, né, vocês sabem, segue a gente, por favor, e comenta lá no Spotify, é só procurar Além da Imaginação Podcast, que aí você vai ter a música final, vai tocar no finalzinho, a versão aqui para o YouTube, para quem está acompanhando pelo YouTube, não tem música final, né, a gente não, não nos arriscamos, né, com o YouTube de colocar músicas com direitos autorais, assim que dá problema, mas por favor, tá, então segue a gente em Além da Imaginação Podcast no Spotify, ou procura Masmorra Cine, ou Cine Clube na Masmorra nos feeds, tá, no seu aplicativo de podcast, pode procurar de diversas maneiras, Masmorra Cine, Além da Imaginação Podcast, ou Cine Clube na Masmorra, que aí vai ter a musiquinha no final, tá certo? E claro, eu quero agradecer a você que está acompanhando a gente aqui no final, dando aquele reforço, por favor, nos apoie, tá? Clica no link de apoio, vê como é que você pode apoiar, lembrando que a gente fez uma troca nesse apoio para quem está apoiando, né, acima de 10 reais. Se você estiver nos apoiando acima de 10 reais, a gente coloca você dentro do sorteio, porque a gente vai sortear uma ilustração que o Marcos pintou muito bonito em Nanquim, vai ser entregue, enviada para quem ganhar é moldurada, né? Então, por favor, pense em nos apoiar, porque a gente está usando esse apoio para poder comprar as peças para o PC que faltam. A gente está faltando ainda a placa de vídeo, algumas coisas. Aliás, as peças nem chegaram, né? Porque a gente está comprando coisas assim, né, pelo AliExpress e demora um pouquinho para chegar, mas a gente vai conseguir, né, fazer isso daí. Eu espero, quem sabe, né, Marcos, até o final dessa temporada de imaginação, né, do final dessa temporada. Estou torcendo, né? Sim, sim. E é isso, né? Muito obrigada para você que está acompanhando. Segue a gente em todas as redes sociais, tá? É só você procurar, como eu falei, Masmorra Cine, Cine Clube da Masmorra. E lembre-se, tá, de seguir a gente lá na Twitch, porque a gente está tentando chegar aos 100 seguidores na Twitch. Ah, eu não tenho conta na Twitch. Crie uma conta. Crie uma conta na Twitch, a gente não paga nada, né? E tal, você baixa o aplicativo no seu celular e você vai receber informação quando a gente entrar online ao vivo. Terça-feira estou fazendo o podcast sobre Hannibal, já está na segunda temporada. E quinta-feira eu estou fazendo Call Crime junto com o Marcos. A gente está contando uma história linear dessa vez, tá? Já contamos a primeira parte, vamos para a segunda parte, terceira parte, vai até a quarta parte, tá? Sendo que cada narrador vai alterando. Comecei eu agora, a quinta-feira agora é o Marcos. Então, por favor, segue a gente lá na Twitch, dá essa moral para a gente que a gente está tentando crescer na Twitch, né? Quando nós conseguirmos montar esse PC e tal e ter condições melhores, mesmo aqui, né, um setup um pouquinho melhor, aí a gente vai aparecer em vídeo, né? A gente não é lindo, maravilhoso, mas quem é, né? Quem é? Mas de qualquer maneira a gente vai poder aparecer em vídeo, fazer as lives aparecendo com webcam para vocês. Então, por favor, a gente não faz isso porque pesa no PC, né? E dá problema. Nosso PC é muito ruim. Mas, por favor, tá? Faz uma conta lá na Twitch, me segue, o link está logo aqui abaixo, é só procurar Andy ou Masmorra, que aí você vai ter informação no teu celular quando a gente entrar ao vivo, tá? E vai poder participar, conversar com a gente, eu leio as suas mensagens no chat e tal. uma interação maior e uma maneira que a gente está tentando crescer em uma outra plataforma, tá bom? E é isso, né, gente? Um beijo para vocês, finalizando aqui, nos encontramos no próximo podcast. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau. 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 Obrigado.